Sabe quem veio ao nosso programa? Opa! A minha querida amiga professora Alelis, que agora está nomeada secretária de educação do município de Campo Grande. Bom dia, Alelis. Bom dia, B. Agradecer novamente esse espaço, porque quantas vezes eu vim aqui, não é? E hoje eu estou vindo novamente para dizer de uma nova missão, não é? Que me foi concedida para desempenhar. Então eu agradeço muito a Deus nesse momento do prefeito ter me concedido essa missão de conduzir a educação do município de Campo Grande. Você chega na educação enfrentando, é claro, vários problemas, porque a educação é um setor nevrálgico que cresce assustadoramente. Toda hora nasce uma criança, não é verdade? E a educação tem que dar conta de preparar essas crianças para o futuro. O que você acha em relação a isso? Bem, em educação a gente não vive um dia igual ao outro. Durante esses longos anos que eu estou nela, que são 47 anos, eu nunca vivi um dia igual ao outro. Como você bem disse, os problemas, na medida que a sociedade vai avançando, vai desenvolvendo, também os problemas aumentam. Então são desafios. E o desafio maior nosso, que a gente já vinha trabalhando ali com a professora Elza e a professora Soraya, é de melhorar a qualidade do ensino público da nossa rede. Que já é um ensino de qualidade, ele vem já de longa data sendo melhor, a gente tem investido muito nessa qualidade, mas o meu foco sempre foi o aluno. Então o meu primeiro foco é atender bem o aluno e ter um olhar voltado de amor, de atenção para os servidores, de cuidar do servidor. Então se eu conseguir trabalhar com a equipe, esses dois focos, que é o ensino-aprendizagem, de mantê-lo ou de melhorá-lo, e de cuidar do servidor, de dar uma atenção especial ao servidor, que precisa muito desse olhar humano. Professora, o Correio do Estado está noticiando hoje que temos quase 9 mil crianças, de 0 a 5 anos, fora da sala de aula. Então, B, de 0 a 3 nós não conseguimos realmente atingir esse objetivo que é de colocá-los todos na escola. de 4 acima, que é a nossa obrigação, todos estão contemplados. É obrigação legal. Agora, nascem muitas crianças. Aqueles que estavam na fila quando nós chegamos, nós acomodamos, até porque essa gestão inaugurou, alugou novos prédios, justamente para acordar essas crianças, que é a faixa etária, que os pais precisam sair para trabalhar, não tem com quem deixar. Então, nós ainda precisamos investir nessa faixa etária, de 0 a 3. Mas nós conseguimos, sim, atender a maioria, só que você atende, daí ela cresce, atende, ela cresce. É uma briga constante. É uma briga constante, que são os pequenininhos. E são aqueles que precisam estar, e a gente tem que ter esse olhar voltado, que a escola precisa acomodá-los. Então, nós vamos investir também, nessa possibilidade de acomodar, para diminuir a fila. Eu não digo que nós vamos zerar, porque ela cresce todos os dias. Professora, e a equipe que vai estar trabalhando junto com a senhora? Então, a equipe, praticamente, ela continua a mesma. A única alteração é a do adjunto, que assume comigo o professor Leonel, que era da superintendência pedagógica, que já vem trabalhando conosco ao longo desses anos. O professor Leonel, ele é técnico também, e fez um trabalho muito bom. Nós fizemos juntos um trabalho muito bom durante esse momento da pandemia, quando nós, juntos com todos ali da secretaria, os secretários que lá estavam, e os técnicos, nós tínhamos que criar possibilidades para atender os alunos. Então, foi um desafio, e nós demos conta desse desafio, que foi de atender o aluno. É óbvio, Bede e Paula, que nós não conseguimos atingir aquele propósito pedagógico, que era com o presencial. Mas a gente já tem uma proposta de atender esses meninos. Tem até um projeto, já que foi aprovado pelo prefeito, que nos deixou, que é de atender esses meninos numa recuperação ou num reforço escolar. Porque, embora a gente tenha trabalhado muito, nós não conseguimos atingir todos os objetivos pedagógicos durante esses anos pandêmicos. A senhora já fez alguma reunião com a prefeita Adriane Lopes, ou não? Nós já conversamos, sim, num momento, com a secretária Elze, a secretária Soraya, eu e o professor Leonel, de alguns pontos que a gente precisa atender de emergência. Mas a reunião de trabalho mesmo, ela ocorrerá hoje, após a posse dela, e também após a nossa publicação em diário oficial, que ainda não foi feita. Eu acredito que será feita hoje. Mas nós já estamos trabalhando, sim. Professora, qual foi o seu sentimento? A senhora, que é uma pessoa que está na educação há vários anos, qual foi o seu sentimento quando o prefeito disse, olha, você vai ser a futura secretária de Educação? O meu sentimento, B, não foi de vaidade, não foi de orgulho por ocupar um cargo, porque a gente está de passagem, pode ser que eu assuma hoje e saia amanhã. Isso na nossa vida pública, eu tenho um preparo muito grande para deixar a hora que for necessário. mas o meu orgulho realmente foi de reconhecimento por trabalho. E ele me reconheceu pela vida profissional que eu tenho. Eu fui administrativo da prefeitura, fui professora, administrativo novamente, voltei a ser professora, fui diretora de escola por mais de 25 anos, voltei como secretária adjunta, depois ele também me escolheu como superintendente de gestão em normas, e agora ele me escolheu antes de sair junto com a prefeita Adriana para assumir a secretaria. Então, é um reconhecimento de trabalho, não é uma escolha política, não é? Então, é de trabalho, é uma escolha técnica. Então, eu espero realmente que durante todos esses anos que eu estive na rede de ensino de campo grande, porque eu sou servidora da prefeitura, que eu possa aplicar tudo aquilo que eu aprendi de experiência, não que eu saiba mais. Porque a gente nunca tem competência suficiente para preencher os cargos. Mas a gente tem que ter equipe e tem que ter a humildade de ouvir as pessoas, que a gente precisa melhorar, ou que a gente tem que trabalhar, rever algumas posturas. Mas o meu sentimento hoje é gratidão. A palavra que resume é gratidão. Eu quero parabenizar você, Lélis, porque eu sei da sua capacidade, sei que você tem, reúne todas as condições e sensibilidade para tocar a Secretaria de Educação do município. E torço pelo seu sucesso. Parabéns. Obrigada, Bê, que é o primeiro encontro que eu tenho, digamos assim, jornalística com você, aqui com a sua equipe. Eu agradeço muito. Eu estarei aberta para sugestões, para críticas, porque a gente tem que aceitar as críticas, porque só assim a gente cresce. Sim. Não é? E rogo a Deus para que Ele nos abençoe, que abençoe a todos, para que a gente dê conta dessa missão, eu entendo como missão, cuidar da rede. Eu sou professora pública, eu sou da rede, eu sou servidora para servir o público, não para me servir. E eu estou indo para lá com esse propósito, de servir ao outro e não de me servir. Porque a partir do momento que eu quiser me servir, acaba o meu compromisso. Parabéns. Boa gestão para você e precisou de nós, as portas estão sempre abertas. Obrigada a toda a sua equipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Professora Lélia.